Esses são os 10 piores erros que os iniciantes cometem ao começar a investir no mercado financeiro. Um dia todos nós fomos iniciantes nos investimentos e a maioria de nós sempre comete os mesmos erros. Por isso que eu vim aqui trazer esses 10 motivos para você não errar mais. O primeiro erro é confundir ações com apostas. Nas apostas você está comprando puramente especulação e sorte. Nas ações você está se tornando sócio de empresas que tem pessoas na sua gestão, que tem colaboradores na sua equipe, que apresentam resultados, lucros, prejuízos. Então fundamente-se muito bem antes de escolher uma ação para você comprar. Lembre-se que você é o único responsável pelos seus investimentos. Segundo erro, você comprometer um dinheiro fundamental para você em renda variável. A renda variável é um investimento para longo prazo, para retornos de 5, 10 anos. Se você precisa desse dinheiro para 6 meses, você deve investir em algum produto de investimento de renda fixa. Lembrando que quando você contrai investimentos em renda variável, você aumenta o seu risco. Então pode ser que no curto prazo você tenha prejuízo, caso você precise resgatar o dinheiro vendendo uma posição sua de alguma ação de uma empresa. Terceiro, simplesmente ignorar os riscos envolvidos na renda variável. Se algum espertinho chegar perto de você falando que tem um investimento garantido, que tem altos retornos, duvide. E nunca caia na lada de pessoas que falam que tem a melhor dica, a melhor rentabilidade. Lembrando que o maior escândalo de pirâmide financeira no mundo inteiro prometia 1% ao mês. Quarto, não entender o seu perfil de investidor e desbalancear a sua carteira de investimentos, contraindo um risco que você não está emocionalmente preparado para suportar. Assim você terá uma péssima experiência com o mercado financeiro. E é bem possível que você saia e seja uma daquelas pessoas que fala que bolsa é cassino, sendo que na verdade você foi imprudente com seus investimentos. Quinto erro, colocar todo o seu dinheiro em uma ação de uma empresa. Quando você está investindo em ações, você deve empresar pela diversificação. Existem várias formas de você diversificar. Através de setores, large caps, small caps, micro caps. Você pode diversificar dentro de empresas do mesmo setor também. Dessa forma você vai mitigar o seu risco. Caso você aplique somente todo o seu recurso em uma empresa, você está se expondo a diversos fatores de risco que você simplesmente poderia diminuir fazendo essa diversificação. E o sexto erro, você comprar ou vender uma ação só porque ela subiu demais ou caiu demais. Não necessariamente uma ação que caiu 50%, 60%, 70% vai continuar caindo. E também não necessariamente porque ela caiu demais que ela vai começar a se valorizar e está muito barata. Principalmente você deve entender a diferença de preço e de valor de uma companhia. Sétimo erro, não se esqueça do imposto de renda. Se você compra uma ação por R$1,50, você já tem que declarar o imposto de renda. E se você tiver lucros tributáveis, você deve pagar a DARF todos os meses. Oitavo, o único responsável pelo seu dinheiro é você. Não é o gerente do seu banco, não é o seu assessor de investimentos, não são seus pais, seus filhos. Você é o único responsável. Então saiba bem cuidar dele. Nono erro, investir sem estudar. Somente seguindo a dica quente daquela pessoa que está todos os dias ali falando qual ação você deve comprar ou vender. Se você fizer isso, uma hora pode dar muito errado e você vai se arrepender e vai sair frustrado novamente. E o décimo erro e o maior deles é você não me seguir. E não ver todo o conteúdo que eu publico aqui no meu TikTok, no meu YouTube, no meu Telegram, no meu Instagram. Então não perca tempo. Todas as minhas mídias vão estar aqui na descrição do vídeo. E se você gosta desse assunto, deixe seu like nos comentários, as suas dúvidas para fazer mais vídeos. Ative as notificações do sininho e se inscreva no canal. Então por hoje é isso. Eu fico por aqui. Valeu! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri